Depois de mais de sete anos, o programa Bom Dia, Ministro, está de volta. E a convidada para a reestreia foi Nízia Trindade. Ela falou sobre campanhas de vacinação, mais médicos e a retomada do Farmácia Popular. De cara nova, o Bom Dia, Ministro, voltou. Produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação, o programa é ancorado pela jornalista Karine Melo. Na reestreia, a convidada foi a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que respondeu perguntas de ouvintes de rádios de todo o país. O programa Mais Médicos, reformulado para garantir maior atendimento, em especial nas áreas mais vulneráveis, foi um dos assuntos. Esse programa vai impactar no SUS, garantindo a presença de médicos nas equipes de saúde da família, algo que estava comprometido em boa parte dos municípios mais vulneráveis. Nízia Trindade também falou sobre a prioridade do governo de melhorar o atendimento na rede de atenção primária de saúde, porta de entrada do SUS. Uma atenção primária resolutiva vai contribuir muito para a atenção de média e alta complexidade, e essa é uma das linhas importantes que temos seguido. A adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19 e outras doenças também foi tema da reestreia do Bom Dia, Ministro. O ministério vem coordenando ações junto com estados e municípios, de maneira a que a mensagem da vacinação chegue, o esclarecimento e o acesso, facilitar ao máximo o acesso da população à vacina. Nízia Trindade falou ainda sobre a retomada do Farmácia Popular. O programa foi retomado com ampliação da gratuidade, todos os beneficiados pelo programa Bolsa Família, eles terão gratuidade em todos os medicamentos, e também nós ampliamos o elenco dos medicamentos em gratuidade, incluindo medicamentos como parostoporose e também os anticoncepcionais. Outro assunto foram as medidas para a redução de filas de espera por cirurgias no SUS. Com relação às cirurgias, nós temos a meta de chegar esse ano a 500 mil cirurgias, numa avaliação ainda não precisa, porque essa avaliação nós temos a medida que o processo começa, de que nós temos um milhão de cirurgias a serem realizadas. A ministra também falou do cuidado com a saúde mental. Nós vamos lançar nas próximas semanas todo um processo de credenciamento de novos centros de atenção psicossocial. Nós reestruturamos a área de saúde mental, construindo um departamento para isso, portanto, esse trabalho será feito com muita qualidade dentro dos princípios do SUS e dentro da nossa visão ancorada em todo o processo da reforma psiquiátrica no Brasil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.